Estou contente porque pensei que hoje teriam menos alunos. Fico bastante satisfeita, então os alunos do segundo ano, como não têm aulas agora, e estou a ver também os alunos, que é fantástico. Portanto, nós hoje vamos dar continuidade ao Seminário de Desenho de Ambientes com a Lia Antunes e com a Patrícia Orfila. E na próxima semana vamos ter o Diogo Aguiar. E portanto, hoje, como eu já vos disse, pelo menos aos alunos do terceiro ano de Desenho de Ambientes, a Lia Antunes pertence à Associação Mulheres na Arquitetura, que foi fundada em 2017, e que, eu vou ler um texto que, no fundo, explica um pouco o porquê desta… ou qual foi a intenção de criar esta associação… Então, sim, mas o fundo visa a reflexão e a ação no âmbito da equidade de género, nas várias práticas implicadas de fazer arquitetura, cidade e território. Portanto, a Lia é uma das fundadoras da Associação Mulheres na Arquitetura, é formada em arquitetura em Coimbra e, portanto, tem feito investigação nesta área, enfim, que ela, melhor do que ninguém, vai explicar. E teremos também a intervenção da Patrícia, que nos vai ajudar a refletir sobre este tema. Está bem? Obrigada! E aí! Olá, muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigada por estarem aqui numa manhã de segunda-feira. Ainda por cima já sei que vejo gente que já não são alunas e que vieram de propósito. É um imenso orgulho e prazer. agradecer à vossa professora Célia o convite para estarmos aqui hoje. É sempre muito bom. Nós temos ido a muitas escolas, a muitas universidades e, mais uma vez, é um imenso prazer e gostamos mesmo de fazer estas discussões e, essencialmente, trazer esta nova perspetiva sobre estas áreas que não é tão comum. Muito, muito obrigada e já sei que depois vocês vão ter que fazer uma reflexão no final e que prepararam aí umas perguntas super inteligentes. Se quiserem dizer alguma coisa enquanto eu falo, levantem o braço e podemos tornar isto numa conversa, não tem que ser uma coisa super formal. Então, como a professora Célia disse, o meu nome é Elia, sou da Covilhã, entretanto fui estudar para Coimbra, no meio disto tudo já fui para a Sevilha trabalhar, estou em Lisboa agora, entre Lisboa e Covilhã. Sou realmente cofundadora da Associação Mulheres na Arquitetura, que é o que me traz aqui hoje. Dizer, isto não é para desculpar, eu estive um bocado doente durante este fim de semana, portanto, se eu me esquecer de palavras ou de coisas, peço desde já desculpa, tomei-me um bocadinho cansada e vou estar a beber água e tal, mas vamos tentar que isto corra muito bem. Já vos falo um pouco do nosso logo e aqui da nossa imagem. Ah, funciona. Então, a minha ideia para hoje era um pouco dividir a minha apresentação nestes três momentos, falar um pouco da nossa associação, explicar-vos como é que isto começou, como é que está a ocorrer os nossos primeiros anos, depois falar um pouco, nós dividimos os nossos temas nestes dois grandes momentos, um pouco da história das mulheres na nossa profissão e depois falar-vos um pouco também sobre o que é que é pensar as cidades e os espaços que vivemos com perspectiva de género. Então, para começarmos este nosso diálogo, eu acho que era muito importante que falemos todas e todos a mesma língua e que alguns conceitos assim mais básicos estejam claros entre nós, para não haver assim grandes confusões. Eu acho que vocês já devem saber todas estas questões, mas acho que é mesmo fundamental falarmos um pouco, por exemplo, do que é esta questão, o que é que são conceitos de sexo e de género. Não é a mesma coisa, às vezes há alguma confusão e, como vamos falar muito de género, para que não haja esta questão. Podemos dizer então que sexo é a condição natural e biológica de sermos, da diferença física e reproduziva entre homem e mulher, portanto é a nossa condição biológica que difere muito depois do género, que é já uma construção social, histórica e cultural, a partir da qual se atribuem papéis de género e se envolvem estereótipos ligados ao sexo da pessoa. Ou seja, isto quando há já comportamentos e há regras e há características específicas dadas a cada sexo. Criou-se, portanto, um imaginário dividido e um mundo hierarquizado pelo género. Ou seja, isto do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é expectável, de comportamentos homens para uns e outros. Sabemos já também que já há mais géneros do que o feminino e do que o masculino. Mas pronto, essa já é todo outro debate. Outra grande questão que se nos levanta por vezes, nós somos uma associação claramente feminista. feminista. Há ainda bastante confusão sobre se o feminismo é ao contrário do machismo. Então, já para não levantar essa dúvida, dizer-vos que não, não são opostos, muito pelo contrário. Ou seja, quando falamos de machismo, falamos de uma sociedade que se rege por sistemas de dominação, de opressão e de relações desequilibradas de poder entre géneros. E o machismo, sim, no machismo e neste sistema há então uma superioridade masculina dos homens sobre as mulheres. O feminismo, por seu lado, não significa que há uma superioridade feminina, muito pelo contrário. Procura sim a igualdade de género. O feminismo não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já tem uma história longa, bem desde o século 19, é um movimento político, é um movimento social, é uma questão de direitos humanos. Depois, se quiserem saber mais, podem também estudar a história do feminismo, há diversas correntes, há diversos momentos na história, também se foram lutando por diferentes direitos, consoante o momento histórico. Ou seja, mas é graças a este movimento que nós mulheres podemos votar, temos direito a poder comprar uma casa, podemos estar em diversas profissões, que até há bem poucos anos atrás não podíamos estar. Por isso, há toda uma data de conquistas que temos que agradecer a todas as feministas antes de nós. E nós estamos cá agora para continuar este trabalho. Então, queria contar-vos um pouco como é que começou tudo isto. Eu estudei em Coimbra, tirei o meu curso entre 2006 e 2012. Portanto, durante seis anos dei conta, ou seja, num momento final eu tinha que produzir uma tese, final de mestrado e quando cheguei a esse momento tinha que escolher um tema. Nós temos a possibilidade de fazer uma tese teórica ou uma tese teórica ou prática, escolhi fazer uma tese teórica, tinha que escolher um tema. E de repente comecei a olhar para todo o meu percurso até àquele momento e dei conta que não tinha tido uma única professora durante seis anos. anos e, portanto, falta de referência total. E durante seis anos, em tudo quanto foi o meu percurso de aulas de História, de Teoria, de Projeto, nunca tinha falado da obra de uma arquiteta. Não conhecíamos nomes, não. Então, de repente, foi tipo, há aqui qualquer coisa que está a falhar, visto que dentro da sala de aula eu diria que eram os 50-50 já de colegas mulheres e colegas homens. Portanto, onde é que estavam todas as mulheres que me podiam servir como referência? Foi a partir daqui que em 2011, eu defendi a tese em 2012, decidi pesquisar um pouco. Dei conta que lá fora, em Espanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos, este debate estava a ser feito já há alguns anos. Cá em Portugal não havia nada. Então, eu decidi trazer o que estava a ser feito lá fora para cá e foi mais ou menos aqui que começou o meu percurso neste âmbito. Então, a questão foi mesmo esta, onde é que estão as mulheres arquitetas? Aqui temos a foto de uma arquiteta muito conhecida dos Estados Unidos, chama-se Denise Scott Brown. uma foto muito icónica e também já vos conto um pouco da história dela mais lá para a frente. então, nós partimos realmente deste ponto de onde é que estão as mulheres arquitetas. Em 2017, aliás, entre 2014 e 2017 começámos a frequentar congressos em Espanha, na Inglaterra, com outras colegas de lá e começaram-se a levantar muito estas questões e começámos também a dar conta que em outros países, Espanha, França, Itália, existiam associações como a nossa e cá em Portugal não tínhamos nada. então, fez-nos sentido montar alguma coisa do género cá. Somos das mais recentes, de 2017, não temos dois anos ainda porque somos mais ou menos de junho e então, o que a professora Célia dizia, o nosso grande objetivo é falar da equidade de género em tudo o que tem a ver com a nossa profissão, em tudo o que tem a ver com a produção de espaço. Desde a reflexão, investigação, comunicação, formação e divulgação no âmbito da equidade de género, nas várias práticas implicadas no fazer arquitetura, cidade e território. E neste esforço também de visibilizar as mulheres que trabalham nestas áreas, tentamos sempre levar isto a ser muito coerentes ou tentar sempre ser muito coerentes e quando decidimos criar uma imagem gráfica, convidámos então uma colega designer portuguesa, que se chama Ana Gonçalves, ela criou todo o logo, a imagem gráfica. A fonte também é de uma designer russa, chama-se Activist, nem o propósito calha mesmo bem. Activist da designer russa Gaiane Bagadas Sarian. Ou seja, porque também sabemos que nestas áreas há falta de referentes e quando há referentes ainda assim, quando nós pensamos nas pessoas que trabalham nestas áreas, muitas vezes a primeira imagem que nos vem à nossa memória não é de uma mulher, muitas vezes até é de um homem. Então nós fizemos sempre questão de visibilizar também mulheres noutras áreas. Aqui estão os órgãos sociais que estão atualmente na EMA, nas Mulheres na Arquitetura. Portanto, nós o constituímos inicialmente com arquitetas, arquiteta paisagista, que é a Sofia, o resto somos todas arquitetas. Há desde professoras, arquitetas que fazem realmente projeto, que fazem obra. Tivemos uma antropóloga também noutros órgãos sociais, que trabalha também a questão do espaço. Portanto, a nossa ideia é que se juntem todas as mulheres e homens, também são bem-vindos, que estejam relacionados com a produção de espaço, de alguma forma. portanto, desde geógrafas, sociólogas, antropólogas. Portanto, estas fomos convidadas para uma revista que se chama Anteprojetos. E então tirámos estas fotos mais direitinhas. Associação também faz parte, ou seja, cá em Portugal fazemos parte de outras redes. Fazemos, por exemplo, parte da rede PPDM, que é a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, que fazem um trabalho incrível. Ou seja, é uma plataforma a nível nacional que agrega muitas associações como a nossa, que trabalha os direitos das mulheres desde vários âmbitos, desde a violência doméstica, nós que não somos tão óbvios na arquitetura. Mulheres no parto, mulheres caboverdianas. Ou seja, fazemos estas reuniões e são super interessantes e há ligações muito bonitas. Pertencemos também a outras redes, a rede LBC de Lisboa. Isto é só para ficar assim... Então, isto era o que eu vos comentava há pouco. Isto são todas as... São algumas das associações e de projetos a nível internacional que trabalham no mesmo sentido que a EMA, desde vários sítios. Temos este projeto que vale a pena visitar, que se chama Um Dia Una Arquiteta. Começou por ser um projeto... Isto acho que foi lançado em 2015, 2016, um destes anos, em que elas se propuseram a, durante um ano, durante os 375 dias, lançarem uma biografia de uma arquiteta. Hoje já vão no terceiro ano e estão a conseguir criar uma base de dados a nível mundial incrível. Podemos sempre colaborar com elas, podemos enviar nomes de mulheres que conheçamos. Este, por exemplo, aqui temos, por exemplo, do Irã também, aqui da Itália, Rebel Architect. Temos outra coisa também muito bonita porque em alguns países como a Itália e a Espanha, quando as pessoas se formam nesta área, depois entram para uma ordem e ficam com uma licença. E não há uma licença para arquitetas, há só para arquitetos. E, inclusive, em Itália não se usa a palavra arquiteta, ainda que ela exista, não se usa. Então, as Rebel Architect fizeram toda uma promoção e uma luta neste momento para que a ordem as reconhecesse e conseguiram. Por fim, portanto, em Itália está-se a começar a usar a palavra arquiteta. Isto também tem muito a ver com as questões da visibilização. Da visibilização, sim. Quando as coisas não são ditas, não existem. Portanto, é super importante que sejam ditas e que sejam reforçadas. Temos aqui outro projeto que se chama IAWA, que é um centro de investigação nos Estados Unidos que se dedica exclusivamente ao trabalho, não me lembro como é que é o acrónimo, mas pronto, é Women Architecture e é quase como um arquivo dedicado só a estes temas. Parlu é na Austrália, portanto, estamos um bocadinho disseminadas já pelo mundo todo e há uma rede internacional que funciona e que é muito forte. ou seja, como é que chegamos aqui? Para vos falar então do nosso primeiro grande tema, esta coisa das mulheres, da história e da representatividade. Quando falamos da nossa história, da arquitetura, temos sempre este cenário. é sempre um cenário muito masculino, muito branco e falta-nos sempre alguma coisa. Quando olhamos para os grandes nomes conhecidos, muitas vezes, até nas nossas aulas, quando perguntamos por algum nome de uma arquiteta, é muito difícil que haja referências. portanto, isto faz com que também levanta diversos problemas. É uma disciplina com muitos anos de vida e sempre com esta linhagem, não é? Falta aqui qualquer coisa, visto que nós estamos cada vez mais presentes nas universidades. Temos muito trabalho feito, temos muitas provas dadas, mas depois quando falamos do cenário global ou quando nós pensamos na imagem do que é que pode ser um arquiteto, é sempre esta imagem masculina que se apresenta. Ou seja, isto também, não sei se vocês conhecem o prémio Pritzker, que é chamado quase o prémio Nobel desta área. O prémio Pritzker é dado desde 1979, ou seja, desde 1979 a 2019. Marquei a roxo aqueles onde entraram mulheres, ou seja, temos nestes anos 38 homens a ganharem o prémio. Uma mulher, que foi a Zahadid, em 2004, e uma mulher em parceria em 2008, que é a Kazuyo Sejima. O prémio não lhe foi dado só a ela, foi dado a ela com o colega. Ou seja, falamos ainda, é um pouco isto, é um mundo ainda muito masculino. Elas não estão a chegar aqui ao topo, não estão a ser de referência. Em 2000, ainda sobre o prémio Pritzker, em 1991, aquela senhora que eu vos mostrei logo ao início, que estava com as mãos na cintura naquela foto super poderosa, Danny Scott Brown. Danny Scott Brown trabalhou com o marido, com o Roberto Venturi. São duas personagens muito conhecidas na nossa área. Tiveram um papel muito importante na elaboração do discurso, sobretudo nos anos 60 e 70. Entretanto, eles sempre trabalharam juntos, a par, e foi-lhe dado o prémio a ele, o prémio Pritzker, em 1991, e não a ela. Nunca houve essa referência e ele rejeitou o prémio. Disse que se não fosse dado aos dois, ele não o quereria. Entretanto, em 2013, foi feita uma petição para que então o Pritzker também fosse dado a ela. Podem encontrar imensas notícias também sobre isto. Ou seja, estamos a falar do prémio em 1991 e podíamos pensar, ok, 91 são muitos anos, mas a coisa não mudou tanto. Em 2018, portanto no fim do ano passado, voltou-se a repetir o mesmo cenário. Foi dado o Lifetime Achievement Award ao Maximiliano Fucsas, que trabalha também em parceria com a mulher, com a Doriana Fucsas. O prémio de carreira foi dado a ele e não a ela, e quando têm os dois o estúdio Fucsas. Mais uma vez esta coisa de reconhecimento, de dar valor, de dar visibilidade. Entretanto, as nossas companheiras de Itália, novamente as Rebel Architects, decidiram fazer uma petição a nível mundial para que então o prémio fosse entregue aos dois. E sim, foi conseguido. Nós entrámos também, estamos aqui, MA, com outras companheiras de todo o mundo, numa nova campanha do Time for 50, o tempo de igualdade. Ou seja, para que haja sempre este reconhecimento, para que não fiquemos esquecidas. Ainda e já no século XXI, uma outra das nossas lutas é esta questão de nós não estarmos também presentes, além dos prémios, nós estamos presentes nos júris, nós estamos presentes nos painéis. Há muitas conferências na arquitetura, no urbanismo, em que nós realmente não entramos. Desafios a visitarem esta página, tem página de Facebook, Mulher Não Entra. É muito interessante, não é só da nossa área, é um projeto global que analisa vários eventos e vê sempre qual é o número de homens e mulheres que são presentes nesses eventos, como oradores ou oradoras. Tinham alguns exemplos, por acaso, na arquitetura e só para que sirva de exemplo. Por exemplo, esta exposição era uma conversa. Portanto, tinha quatro oradores, chamavam-se os Universalistas, foi em abril de 2018. Quatro oradores, havia zero mulheres. A arquitetura e o inconsciente também, em 2018, doze oradores, zero mulheres. Ou seja, há sempre qualquer coisa que aqui está errada e está em falta. Isto também é um seminário que está a acontecer neste momento entre... Ou seja, por cima chamam-lhe um diálogo, mas isto é sempre um diálogo que parece que é unilateral. Falta aqui muita diversidade. Mais uma vez, imensos homens, temos duas mulheres. Ali, outro evento, dá uma listagem por dias. Sempre homens que vão falar. Ou seja, há um pouco esta coisa do all men panels, all men juries. O que é isso? Aqui foi outra... Foi um estudo feito para uma revista, por umas companheiras, pela Paula Melani e a Inês Moreira, para o Jornal dos Arquitetos. Só para ter uma ideia assim muito rápida, ou seja, tem que ver com a curadoria e a participação portuguesa nas bienais de arquitetura de Veneda, São Paulo e de Milão. Que tem que ver com a curadoria destas participações e com os próprios participantes. Ou seja, como é que Portugal é representado lá fora. Ou seja, que isso também acaba por refletir muito do que é o nosso país e do que é a nossa realidade. Ou seja, quando nós vamos lá para fora e mostramos o que se faz aqui dentro, como é que isso é mostrado? Como é que é mostrado? Ou seja, dá para perceber aqui depois o total, não é? Fomos representados por 181 homens, por 15 mulheres e por 25 coletivos que têm ambas. Ou seja, é um pouco esta a ideia. Há uma invisibilidade, há uma marginalização, há uma ausência de referências femininas na arquitetura e no urbanismo. E quando ocorre este apagamento da história, esta marginalização, as mulheres deixam simplesmente de existir. E deixamos de existir tanto destes números como depois da própria história oficial, dos livros oficiais. Basta folhear um livro de história de referência que nos dão na escola e contam-se pelos lejos das mãos onde é que nós estamos. Pronto, depois vocês podem sempre dizer, ok, mas se calhar isso é por falta de mérito, por isso é que nós chegamos lá, por isso é que nós chegamos aos prémios, por isso é que nós chegamos ao topo, por isso é que não somos conhecidas nem reconhecidas. Mas também temos que sempre desmontar um pouco este discurso sobre o mérito e sobre a meritocracia. Ou seja, como é que se constrói o mérito? Eu, para ser reconhecida, tenho todo um percurso para chegar ao topo. Como é que é esse percurso? Ou como é que é esse percurso para um homem e para uma mulher? Chegamos lá os dois da mesma forma? Temos mais obstáculos, temos menos obstáculos? Ou seja, é sempre preciso fazer este percurso. E acho que está muito bem ilustrado neste sítio. Ou seja, há muito aquela coisa que, ok, mas os prémios só são dados a quem é bom. Temos boas arquitetas, temos provas dadas. Temos uma data de obstáculos à nossa frente que fazem com que não consigamos e não nos deixem também chegar ao topo. Passemos depois referência, não é? Não sei se vocês já ouviram falar do glass ceiling. Glass ceiling são os tetos de vidro. É um pouco o que está neste caso. Ou seja, é não deixar que certos grupos, neste caso as mulheres, cheguem ao topo. Ou seja, a quantidade de obstáculos que se nos vão colocando e que chegamos a um ponto em que já não dá para subir mais. Não nos é permitido. E depois achei esta ilustração da Emma Gasco, que é uma ilustradora de Barcelona. Tem que ver, ela é genial. Faz ilustrações feministas. Ela é feminista. e diz, amigas, mais notícias. Afinal, o teto não é de vidro, não são tetos de vidro, mas de botão. E então vêm todas lá atrás e dizem, tranquilas, que já vamos chegar. E já vamos destruir isto tudo sozinhas. E realmente o que é preciso é destruir estes tetos de vidro e é preciso destruí-los todas juntas para que todas consigamos lá chegar. Quando eu digo todas, digo a diversidade das mulheres que somos. Ou seja, desde as mulheres de várias origens geográficas, mulheres de várias cores, de várias classes sociais. Ou seja, a ideia é partir este tetos de vidro e que consigamos lá chegar todas independentemente das nossas origens e dos percursos de vida que interessam imenso aqui. Ainda sobre a história das mulheres, não sei se vocês estiveram a par do que aconteceu desde o ano passado com a história do Me Too nos Estados Unidos, em que as mulheres começaram a fazer denúncias, sobretudo no cinema de Hollywood, começou a ser mais visível nesse ponto. Ora, o Me Too também chegou à arquitetura como chegou a outros campos. Isto é transversal, há de facto assédio, há assédio de vários tipos, há violência sobre as mulheres. Chegou, surgiram alguns nomes, surgiram muitas histórias. É difícil falar sobre estas coisas, mas é super importante. Também para percebermos que não estamos sozinhas nisto. Entretanto, na faculdade do México, fizeram esta coisa do Me Too F.A. Unam. Ou seja, era um espaço aberto para denúncia anónima de agressores dentro da própria faculdade. Resultou. Resultou. Ou seja, as mulheres também começaram a falar quando começaram a perceber que não estavam sozinhas. Houve muita denúncia. Nos Estados Unidos, igual. Entretanto, online formou-se uma lista que se chama Shitty Architecture Man List. Isto foi uma espécie de uma bomba, porque há imensos nomes conhecidos destes que ganham os grandes prémios, os Prixers e tal, começaram a entrar nestas listas. Ou seja, falar destas coisas interessa. Entretanto, também em Harvard, os estudantes e esses estudantes começaram a fazer pressão. Ou seja, eles fizeram pressão para que a própria universidade tomasse partido que viesse publicamente falar sobre este tema. Ou seja, toda esta história não aparecemos, não estamos referenciadas, não estamos nos prémios, mas de facto temos uma história. As mulheres estão nesta área já há bastantes anos. Ou seja, é uma história que é obviamente silenciada, não estamos nos livros, é não reconhecida sobretudo. É esquecida mas cheia de memórias. Há um projeto muito interessante, começou já, creio que nos anos 80, que se chama Guerrilha Girls. Tiveram até exposição no MoMA e tudo. As Guerrilha Girls faziam análises de museus e de exposições, até exposições antigas de arte antiga. E começaram a ver de que forma é que as mulheres apareciam nessas exposições, de forma é que eram retratadas na arte. De que forma é que entravam enquanto fazedoras de arte e não só como representação, não só com os seus corpos representados e não só como musas. E então é um pouco isto. Quando estamos a ver só metade de toda a imagem, todo o cenário, sem a visão das mulheres artistas e dos artistas de várias cores, estamos a perder metade do cenário. Temos que trazer todas estas referências. Ou seja, sempre para não vos maçar muito, só para vos trazer alguns nomes porque é interessante. Lá está, são estes nomes que nós tivemos que ir consultar sozinhas e é difícil lá chegar porque durante o nosso curso não nos são dadas estas referências, nem se fala. A primeira mulher a trabalhar em arquitetura no mundo, ou seja, não a primeira arquiteta porque ela não se formou, ela trabalhou diretamente num escritório. Foi nos Estados Unidos, em Nova Iorque, a Louise Bettune, que é esta senhora que fez obras importantes, como por exemplo aqui o Hotel Lafayette em Buffalo. Ou seja, são obras com um impacto na cidade incrível. Não estamos a falar de casas pequeninas, não estamos a falar do espaço doméstico. Estamos a falar de um hotel com esta relevância. Estamos a falar no início do século XX. Portanto, depois temos a primeira mulher formada no MIT, a School of Architecture, que é a Sophia Hayden Bennett. Portanto, a primeira mulher a frequentar um curso e a chegar ao fim. E temos este fenómeno também, este é o Frank Lloyd Wright, possivelmente vocês já ouviram o falar. Frank Lloyd Wright, super conhecido, uma das figuras, estrelas da arquitetura, que teve sempre por trás e sempre na sombra a Marion Mahoney Griffin, que foi a primeira mulher registrada como arquiteta nos Estados Unidos e a segunda graduada no MIT. Ou seja, todas estas ilustrações, ou grande parte das ilustrações que são muito conhecidas, foi ela que as desenhou, de facto. Este fenómeno de elas estarem durante muito tempo associadas sempre a uma figura masculina, foi muito óbvio durante muitos anos, continuou a ser ainda, mas durante muitos anos foi muito recorrente. Elas trabalhavam ou com os parceiros de vida também, com os maridos, ou estavam associadas a uma grande figura e acabaram esquecidas quando faziam trabalhos magníficos. Em Portugal, a Maria José Estanco foi a primeira mulher licenciada em 1942, em Lisboa. Acabou depois por não trabalhar na área porque lhe foram fechadas imensas portas e foi trabalhar para o ensino secundário como professora. O facto de ela ser a primeira arquiteta portuguesa foi notícia em grande parte dos jornais conhecidos da época. Portanto, isto para dizer que é, que foi mesmo um grande acontecimento. Defendeu a tese, que foi aprovada. E a tese, o projeto final de curso foi também publicado em revistas de especialidade da época. Ela no Porto, ela em Lisboa, a Maria José Marques da Silva no Porto, um ano depois, em 1943. Ou seja, aqui dá para ver bem. Isto é ela defender o seu projeto final para ficar com o curso. Portanto, dá para ver o cenário dos colegas lá atrás e do quão forte ela tem que ter sido para se enfrentar a estes júris e a estas plateias. Ela depois acaba por ir para Angola, vai com o marido e trabalham desde lá e trabalharam sempre juntos. Ela também tem uma história muito particular porque o pai já era arquiteto, é uma pessoa reconhecida e é um arquiteto muito reconhecido do Porto. Talvez um dos mais, e com uma história mais forte. Portanto, se calhar teve que ser esse empurrão que fez com que ela seguisse e conseguisse finalizar, porque de facto não era fácil. Bar House, que vocês conhecem de certeza. Vocês são de design de ambientes, não é? Ok, então tenho que conhecer a Bar House. A Bar House está a fazer neste momento 100 anos. Há imensos eventos este ano sobre o centenário. E é sobre o centenário também que estão a reaparecer novos nomes, que são os nomes delas. Tem aqui uns quantos. Ou seja, as mulheres neste momento puderam entrar nesta escola moderna das artes. É preciso ver onde é que elas conseguiram entrar, nunca chegaram ao curso de arquitetura. Embora fosse uma escola muito para a frente, que criou o curso de arquitetura em 1927, em 1927. Elas foram sempre relegadas para os workshops de selagem, da cerâmica, do teatro. Fizeram trabalhos fantásticos, mas foram realmente fechadas portas no que era considerada a arte maior, que era a arquitetura. O Walter Gruppius, que foi diretor da escola durante as duas primeiras fases, durante os primeiros anos, foram os anos mais intensos, que no discurso de inauguração dizia que realmente a escola ia ser uma escola que procuraria a igualdade. Depois dizia coisas como as mulheres pensam a duas dimensões, os homens pensam em três. Ainda tens para a professora, o que é que isso quer dizer? Não há diferenças na escola entre o sexo bonito e o sexo forte. Ou seja, acho que conseguimos perceber bem quem é que é o sexo bonito e quem é que é o sexo forte e conseguimos perceber depois como é que isso se repercute para elas vão para o que são consideradas as artes menores e eles vão para a arquitetura, que é quem cria edifícios e quem cria arte que é mais visível. Ou seja, quando se procura sobre o centenário também dá para perceber que está a ser feito imenso trabalho para esta visibilização. Neste momento há imensas conferências, eventos, exposições para trazer estes nomes. Tivemos um comentário de alguém há uns tempos que nos dizia que se suspeita que houve uma mulher portuguesa na escola. Portanto, nós também vamos andar a refrescar para ver se depois trazemos este nome. Ou seja, como é que nós pegamos neste tema e o que é que a nossa associação, voltando à MA, tem pegado neste tema e temos falado sobre isto. Só posso dizer que esta, não sei se conhecem este símbolo, esta foto está super bonita. Foi tirada nos Estados Unidos, numa escola que durou alguns anos, que era a Women's School of Planning and Architecture, que funcionou no fim dos anos 70 e foi uma escola de arquitetura fundada só para mulheres. Ou seja, como é que nós estamos a pegar neste tema e o que é que estamos a fazer para então fazer este esforço de visibilização. Nós fundámos então em 2017, como vos tinha dito, entretanto fizemos um evento em Lisboa, no Teatro Nacional São Luís, que se chamava arquiteta, modos de existir e de reexistir, esta brincadeira com a palavra, esta coisa de como é que nós existimos e como é que nós resistimos dentro desta profissão. Ou seja, isto foi um ciclo de seis conversas, cada conversa teve um tema. Tivemos a vossa professora Célia também a participar num dos temas, não sei se é neste. Está aqui, sim? Aqui está. Que foi na segunda sessão do projeto e da construção. Isto também para perceber que nós estamos nesta área e estamos em diversos âmbitos. estamos no ensino, estamos na construção, estamos nas curadorias, estamos na política. Esta sessão terminou com uma arquiteta estadunidense, que é a Rosa Ticheng, que veio falar de um trabalho que estão a fazer por lá, que é uma espécie de um inquérito à própria profissão e a quem trabalha nesta área, que se chama Equality by Design e estão a tentar perceber quem é que está nesta profissão, como é que está, o que é que estão a fazer e com que condições. Vão sair resultados também em breve. Foi um evento que correu bastante bem e foi assim o inaugural. Isto um pouco para dar espaço e para dar voz aqui às mulheres arquitetas, que já que não estão nos outros painéis, aquele que vimos antes, que eram 12 oradores, 12 homens, 0 mulheres. Então, neste caso, começam a ter espaço e a ganhar lugar para se fazerem ouvir. Entretanto, participámos também num programa da SIG, que é a Comissão para a Igualdade de Género. Tem um programa muito engraçado que se chama Engenheiras por um dia. Por acaso, até fui eu que fui à escola do Fundão, à escola secundária, falar para alunos e alunas de artes, do curso de artes. E também explicar um pouco, como estou a contar aqui a vocês, a trazer mais referências, talvez, explicar um pouco toda a nossa história. Neste momento, se forem até Lisboa ou se estiverem por lá, estamos com uns eventos que se chamam Espaços para Arquitetas na Roca Gallery, Lisboa, na Avenida da Liberdade. Mais uma vez, a vossa professora Célia voltou a participar muito generosamente. Gostamos sempre de ter connosco. Ou seja, neste caso, estamos a trazer mais uma vez arquitetas para falarem das suas experiências, das suas vivências, para falarem até da sua obra. Aqui tivemos a Rita Almada e a Catarina, que também vêm cá numa sessão. Sim. Portanto, vai ser super interessante, de certeza. Foi muito bom. Foram apresentar o que é que têm feito, os projetos delas. Aqui tivemos uma sessão internacional, também de mulheres que estão nesta área e que pensam já estas questões há muito tempo e que vêm a trazer perspetivas de outros países e de outros contextos. E vai continuar agora, no mês de maio, vamos ter outro ciclo. E tem sido ótimo chegar ao fim das sessões, ter sempre gente nova e ter pessoas, sobretudo mulheres que estão a estudar, que estão no curso neste momento e que chegam ao fim e que vêm a ter connosco e que nos agradecem e que dizem que faz sentido. Porque elas realmente também têm essa falta de arranjar referentes e de acharem que um dia também conseguem chegar tanto à profissão como depois aos lugares de destaque. Essas questões que a EMA traz acaba por contaminar e por se estender a outros sítios. Nós estamos neste momento a começar um projeto de investigação no CIEG, que é um centro de investigação em Lisboa em estudos de género. Estamos a começar um projeto que se chama www.arch.pt Arquitetas em Portugal, construção da visibilidade entre 42 e 86. 42, quando a Maria José Estanca, aquela primeira arquiteta, se formou. Até 86, que foi o ano em que as escolas de arquitetura começaram a ser um fenómeno no nosso país. Até esta data tínhamos a escola de Lisboa e do Porto e foi a partir de meados dos anos 80 que surgiram as escolas privadas e começaram a haver outros polos em Coimbra e em outras cidades. Portanto, a nossa ideia é neste momento, isto está a ser coordenado pela Patrícia Santos Pedrosa, que é arquiteta e também é a presidenta, neste momento, da nossa associação. A ideia é perceber neste período temporal quem, ou seja, quem é que são estas mulheres, quem é que são estes nomes, quando, quando é que se formaram, quando é que começaram a entrar na profissão e o quê. Ou seja, de facto, o que é que elas fizeram, vamos tentar fazer um mapeamento das obras e tudo o que elas produziram, porque realmente são elementos que faltam à história da arquitetura portuguesa. Temos página de Facebook também, se nos quiserem seguir, vamos dando notícias por lá. Isto traz-nos agora ao segundo grande tema que nós trabalhamos a partir do nosso grupo, que é a cidade e a perspectiva de género. Isto é sobre os lugares que construímos e que habitamos, aos quais colocamos sempre outras questões, que é estes lugares, estas cidades, os espaços que nós vivemos, o espaço público é pensado para quem? É produzido por quem? Nós fomos ouvidas? Participamos? Ou seja, nós enquanto mulheres, nós enquanto produtoras de espaço? Há uma metáfora para estas coisas, para estes temas dos feminismos, não sei se vocês já ouviram alguma vez falar, que é olhar o mundo com outros olhos e olhar o mundo com outras lentes, que são as lentes roxas do feminismo, e que se diz que quando se põe estes óculos, quando se faz esta metáfora, passa-se a ver o mundo de outra forma, porque também se começam a levantar outro tipo de questões. Ou seja, o que nós fazemos é pegar em todas estas questões de género e começar a olhar para os sítios que nós construímos e também que nós habitamos enquanto cidadãs, e começar a colocar outras questões, ou seja, como é que nós estamos presentes nesses espaços, como é que somos representadas, como é que participamos, ou seja, trazer esta questão do género, estas diferenças para a construção de espaços mais igualitários. Ou seja, como é que isto se reflete na prática? Por exemplo, vou-vos trazer só alguns exemplos só para podermos falar depois de outra forma. Quando nos focamos nos nomes que são dados ao espaço público e às ruas, ou seja, que são sempre nomes de referência de alguma forma para essa comunidade, a quantos nomes de ruas são de mulheres? Foram feitos vários estudos, em Portugal não tanto, mas em algumas cidades. Em Lisboa, por exemplo, só 15% das ruas que têm nomes de pessoas, só 15% é que são nomes de mulheres. Ou seja, isto significa duas coisas. Significa que nós não somos, nunca conseguimos chegar a sítios em que vale a pena sermos reconhecidas. Nós chegamos ao espaço público, nós chegamos aos espaços de decisão. Por outro lado, significa que nós não estamos a ser visibilizadas no espaço público. Aqui, por acaso, trouxe só uma imagem. Há vários coletivos que o que estão a fazer é renomear os espaços e a trazer nomes de mulheres importantes para estes bairros ou para esta rua. Vejam também às vezes, por exemplo, não só o nome das ruas, mas a forma como, do que é que representam as esculturas e as estátuas das nossas cidades. Por exemplo, na Covilhã, as únicas estátuas que temos de mulheres, ou são referência à maternidade e à mãe, ou seja, não é uma mulher específica, é aquela ideia do feminino e da mãe, ou então são estátuas de santas. Não há uma única que seja de uma mulher que tenha sido importante para aquela cidade e houve mulheres super importantes para aquela cidade. As estátuas dos homens, sim, realmente é um capitão, é um general, é um homem que foi presidente da Câmara, ou seja, há que ir vendo todas estas referências históricas. Por outro lado, também, quando pensamos na construção das nossas cidades, um tema super importante são as mobilidades, a forma como nós nos movimentamos na cidade. É também um dado que os percursos diários que se fazem, que homens e mulheres fazem na cidade, são distintos. geralmente as mulheres tendem mais a fazer percursos mais complexos, ou seja, não casa-trabalho, mas acabam de fazer casa-trabalho, supermercado, creche, lar, uma data de espaço, ou seja, os nossos movimentos pela cidade acabam de ser muito mais complexos e menos linear do que o caso do trabalho, ou seja, como é que também a cidade tem que responder a estas pessoas. Usamos muito mais o transporte público, portanto, o transporte público também tem que ser um elemento de investimento e de repensar como é que nos podemos movimentar de forma mais livre. Depois, também, como é que as mulheres são trazidas para a publicidade e para a publicidade que desenha cidade. Eu tive na dúvida em que imagem é que ia pôr aqui, porque são tantas que... Ok, qual é que eu vou escolher? Esta parece-me bastante elucidativa. Isto é um túnel por onde passam imensos carros diários e a imagem que temos é esta, né? São as pernas. Isto é um anúncio, é uma publicidade que está no espaço público da Axe, que sabemos que é uma marca masculina, que é só para os homens. E este é o efeito Axe. É aqui em Portugal? É, sim. Não sei onde é que é porque não consegui descobrir, mas é porque apareceu numa notícia. Ou seja, este tipo de imagens no espaço público é suposto ser o espaço de todas e de todos. O que é que cria? O que é que nos traz? Como é que a mulher é aqui representada? O que é que tudo isto significa? Ou seja, há aqui estando atentos a estas pequenas coisas que estão à nossa volta e que fazem parte da nossa vida diária, né? E quem fala disto fala, por exemplo, de como é que cada uma e cada um de nós se sente quando caminhamos, por exemplo, nas nossas cidades. Ter noção de que quando caminhamos a nossa experiência não é igual, depende sempre da pessoa que somos e da identidade que somos. Se sou mulher, se sou branca, se sou jovem, se não sou, se tenho filhos, se não tenho. Entender também que o corpo feminino não é olhado nas ruas, não é olhado no espaço público da mesma forma e que há violências também associadas a isso, como há a questão dos piropos e dos assédios. Ou seja, a nossa ideia também é trazer todos estes temas para as construções das cidades. São sempre temas que são menorizados, que não são tidos em conta. Quando pensamos no momento de construir uma praça, de construir um bairro, de construir uma rua ou até pequenos lugares, há que trazer todas estas outras questões que normalmente não são postas em cima da mesa. Mais uma vez, neste grande tema das cidades com perspectiva de género, queria-vos mostrar um pouco o que é que nós temos feito. Em 2017, não sei se recordam, tivemos as eleições autárquicas. Em Lisboa, fizemos um debate com um candidato ou uma candidata à Câmara de Lisboa. Foi um debate chamado Mulheres, Raparigas e a Cidade, o direito ao espaço público em Lisboa. E pronto, falou-se um pouco tudo isto que eu tinha comentado. Desculpem, tenho aqui um erro. Todos estes temas que vos comentei agora foram debatidos, foram falados e foi bastante interessante. Ou seja, também é preciso chegar a estes lugares, é preciso que quem está nos lugares de decisão, nos lugares políticos, quem está nas câmaras municipais, que é quem está mais próximo também de nós, começa a ter noção que há todas estas outras histórias que é preciso ir trazendo para as nossas cidades, para as nossas aldeias, para os espaços que todos e todas habitamos. Estamos também a organizar agora umas oficinas de urbanismo feminista. Estivemos presentes, por exemplo, no ano passado no Festival Feminista de Lisboa. É super interessante. Neste aqui, por acaso, tiveram só mulheres, já fizemos outros então mulheres e homens. E dividimos geralmente em dois momentos. Depois também pode ser interessante um dia, se quiserem, podemos vir cá e podemos fazer isto convosco. Tivemos um primeiro momento em que em conjunto falamos e refletimos sobre os nossos percursos diários. Esta coisa desde que sai de casa de manhã até que volta à noite, por que os passos é que eu passo, como é que eles são. Levantamos algumas questões, há uma espécie de uma conversa. E no segundo momento geralmente vamos para a rua e temos um percurso pré-definido, que fazemos todas e todos juntos. Então a ideia é fazer este percurso com uma metodologia que se chama role-playing. Ou seja, eu vou para a rua, mas não vou para a rua calçando os meus sapatos e a minha experiência. Eu vou para a rua sendo uma outra pessoa. Neste caso, sendo uma outra mulher, por exemplo. Esta companheira ficou a ser uma mulher trans. Outra pessoa ficou a ser uma idosa que vive sozinha, que tem mobilidade reduzida. Outra pessoa era uma mãe solteira com dois filhos. E quando vamos para a rua e vamos caminhar e vamos experimentar todos estes passos, vamos tentar experienciar desde outros lugares. E quando chegamos ao fim é super interessante. Depois fazemos uma pequena reflexão todos juntos, falamos do que é que sentimos, com as devidas distâncias, porque nunca sabemos bem qual é a experiência real dessa outra pessoa. Mas quando chegamos ao fim, temos reações muito positivas que dizem Ok, eu agora quando caminhar já vou estar a pensar sempre noutras perspectivas, não só a minha, mas como é que é ser outra pessoa, como é que essa pessoa vive o mesmo espaço que eu, mas de outras formas. E é muito engraçado. Fizemos também, por exemplo, na Covilhã, uma conversa sobre cidades, arquiteturas e géneros, processos de reconstrução em contexto de pós-guerra. Isto porque estava a Silvia, esteve a estudar na UBI de arquitetura e a tese final de mostrado dela foi sobre isto, sobre o contexto de pós-guerra, sobre como é que se reconstrói depois de uma catástrofe, depois de uma guerra. E esteve também o meu colega de doutoramento, o Munir Afaki, que é sírio, é refugiado e está a estudar cá em Coimbra. Então tentámos cruzar estas duas experiências e também foi muito interessante como é que a perspectiva das mulheres também entra no meio disto tudo. Por acaso tenho um vídeo sobre isto que não trouxe, mas está no YouTube, se vocês quiserem ver. Esta imagem aqui, que nós usámos para o cartaz, é das mulheres reconstruírem a cidade de Berlim no pós-segunda guerra mundial. Muitos homens foram mortos, tinham ficado na guerra. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, houve uma necessidade, que é uma necessidade que o ser humano tem muito intrínseca, de ser muito resiliente e de reagir. A guerra acaba, nós queremos reconstruir o mais rápido possível o sítio onde vivemos. Então são elas que se juntam e que começam por limpar toda a cidade. Tudo quanto é escombros que resultam da guerra, são elas que fazem... Há imagens incríveis de elas a fazerem linhas e a passarem baldes e a limparem tudo. Ou seja, um pouco esta imagem bonita de que a própria reconstrução de uma cidade como é a cidade de Berlim, a reconstrução da cidade, foram elas que o começaram e começaram todo este movimento para que a vida possa voltar ao normal o quanto antes. Ou seja, em jeito de conclusão, a nossa ideia enquanto associação é um pouco esta, é um pouco visibilizar, trazer os nomes, trazer as histórias destas mulheres arquitetas, perceber onde é que elas estão, o que é que fazem hoje no nosso país. Temos aqui imensas mulheres talentosas que trabalham em diversas áreas, que trabalham de diversas formas. Como é que elas estão a trabalhar hoje? Que obstáculos é que enfrentam? Por outro lado, a ideia é um pouco esta, nós sentimos que o cenário que temos hoje em dia é um pouco isto, é um pouco preto e branco, é um pouco uniforme, é muito homogéneo, em termos de quem é que está no topo, de quem é que pensa os sítios que vivemos, para quem é que são esses sítios e muito do que nós queremos é trazer a diversidade, a diversidade de pessoas, não só para a própria profissão, para que qualquer pessoa sinta que pode chegar à profissão, que vai ser bem recebida, que há referências, que é possível chegar lá, mas também diversidade para as nossas cidades, para que as pessoas se sintam bem acolhidas, para que se sintam bem-vindas aos espaços públicos, se sintam bem-vindas nas ruas, que sintam que os espaços foram realmente feitos para todas elas. Gosto muito desta frase, ou seja, o poder raramente é oferecido, tem que ser conquistado. Não podemos estar à espera de que isto naturalmente vai chegar a um ponto em que homens e mulheres vão ser vistos como iguais. Não, isto tem que ser forçado, isto são processos forçados. Nós não chegámos ao ponto em que estamos aqui neste momento, nesta sala, numa universidade, mulheres e homens, mais ou menos 50, 50, não, diria que até estão mais mulheres, não sei se pelo tema ou se é assim nas vossas salas de aulas, mas não vamos achar que o estarmos aqui todas e todos hoje reunidos e o facto de eu poder estar aqui a falar que são coisas naturais que vão acontecendo porque é o sentido lógico das coisas, o sentido natural, as coisas não funcionam assim, têm que ser forçadas, temos que ser cada uma e cada um de nós a ir fuçando todas estas pequenas coisas e estas pequenas conquistas, até porque, vamos ser sinceras, quem está nos lugares de privilégio muitas vezes não quer abdicar desse privilégio, não quer abdicar do poder, o poder é uma coisa que é difícil de ser arrancado, portanto, temos que ser nós a ir lá conquistar. Há uns anos atrás nós não podíamos votar, nós não podíamos ter palavra, nós para sairmos do país ou para, quer que fosse, precisávamos de autorização do nosso pai ou do nosso marido, portanto, chegámos até aqui agora e há outras lutas para continuar. Ou seja, a ideia também é que, quando falamos destes temas, falamos de que queremos isto para todas as mulheres, não queremos só para algumas, não queremos só para as que estão já confortáveis numa classe média ou para as que são brancas ou para as que não têm diversidade funcional, não, queremos para todas. E quando temos este tipo de discurso temos que pensar que é realmente para todas as mulheres. Então, a ideia é um pouco esta, nós todas juntas e todos juntos conseguimos lá chegar e conseguimos mudar o mundo. Obrigada. Temos uma companheira arquiteta, que é a Patrícia Orfila, que veio do Brasil, vai estar cá há um ano connosco e então também lhe lancei este desafio de ela, se quiser, vir trazer uma outra perspectiva desde o Brasil, onde elas são umas guerreiras incríveis. Já que ela estava cá, era super bom se ela pudesse partilhar convosco alguma coisa que queira, que goste, que interesse. Agradeço a oportunidade e o convite da colega Lia e da professora Célia de estar aqui, Patrícia Pedrosa, que apesar de não estar aqui, mas está super torcendo, e a idealizadora de também mulheres na arquitetura. Bom, eu vou me apresentar um pouco para vocês me conhecerem. Minha graduação em arquitetura e urbanismo, porque no Brasil a gente tem a nossa formação em arquitetura e urbanismo, que é separado, né? Uns formam em arquitetura ou uns formam em urbanismo. Então, eu sou arquiteto e urbanista desde 2000. Meu mestrado é na área de engenharia urbana. Meu tema sempre foi cidades, sempre gostei muito de trabalhar com cidades. Então, tanto na graduação, meu tema foi um projeto de uma orla na Amazônia, em Portel. Meu mestrado é engenharia urbana, meu doutorado é em história social. Logo, vocês percebem que é bastante eclético, né? Eu me orgulho muito disso, de não ter ido tão especificamente para um tema só. Então, eu abri bastante a minha formação. Eu sou professora da Universidade Federal do Tocantins, que é um estado novo brasileiro, cuja capital é uma capital planejada, conhecida como a última capital planejada brasileira do século XX. E, Palmas, um dos seus planejadores é meu colega de trabalho no Colegiado de Arquitetura e Urbanismo, né? O Alfredo Antunes é meu colega de trabalho, um dos professores mais velhos do curso. Apesar do curso ser um curso novo, tá? Eu trabalho lá na Universidade Federal do Tocantins desde 2005. Então, eu já tenho mais de uma década de experiência como professora da área de teoria e história, especificamente na teoria e história da arquitetura moderna e contemporânea. Então, o meu foco é nisso. Eu tenho um livro publicado, em 2018, que é o resultado da minha tese, tá? Que é um trabalho que fala sobre modernidades no Cerrado. Depois posso deixar aqui para a doação, para a biblioteca de vocês. Nossa, compreendem tudo. Tá. Embora o tema da minha tese seja um tema relacionado a uma crítica com relação ao planejamento da cidade moderna, Eu comecei a me interessar pelo tema do gênero e espaço na arquitetura há pouco tempo, né? Embora esse tema tenha me chamado, tenha me incomodado já desde criancinha, assim, por questão do feminismo, né? Mas comecei a trabalhar institucionalmente, abrindo um projeto de pesquisa, criando um projeto de pesquisa nessa área em 2017. Então, a pesquisa é recente, tá? Por isso, ainda tem poucos resultados, mas imensa, imensa curiosidade e, enfim, muitos temas a trabalhar pela frente que tenho visto. Esse incômodo, ele surge basicamente a partir de 2017 na sala de aula, no meu contexto de ensino. porque tenho visto que todos os meus slides, né, tem aparecido somente rostos masculinos, né? Todos aqueles rostos que ele já mostrou aparecem nos meus slides de arquitetura moderna contemporânea. E aquilo eu ia fazendo automaticamente, reproduzindo uma historiografia androcêntrica, né? E até também eu posso dizer que é eurocentrada, né? Então, no Brasil, a gente ensina muito uma historiografia eurocentrada. Estamos tentando também mudar isso de alguma forma, porque também temos as nossas próprias percepções acerca desse tema da historiografia. Então, vendo que nos meus slides os rostos que apareciam eram basicamente de homens, aquilo começou a me incomodar, né? E, envolvida já com o movimento feminista em outras frentes que não na arquitetura, eu passei a me questionar, bom, como eu faço militância na área? Como eu faço militância em feminismo e na sala de aula apresento somente o protagonismo masculino na arquitetura? Primeira coisa, eu mesma, o que eu conheço da arquitetura é feita por mulheres, né? Ou a contribuição das mulheres no urbanismo. Então, fui atrás de saber o que eu tinha na minha biblioteca, na minha bibliografia, nas minhas referências que eram femininas. E eu via que eu precisava também aprender bastante antes de começar a ensinar o que essas mulheres faziam. Quem são essas mulheres? E uma das perguntas que eu comecei a fazer quando começava o curso com o terceiro período e com o sexto período que eu trabalho é citem mulheres que vocês conhecem na arquitetura. E era um silêncio devastador, constrangedor, porque eles evitavam até olhar para mim, assim, para não dizer que eu não sabia, né? E quando os do sexto período geralmente citavam Lina Bobardi e Zahra Hadid, que são as mais conhecidas, ficava nisso. Quando eu pedia para citarem arquitetas do seu convívio na cidade de Palmas, Tocantins, capital, piorava a situação, porque nós temos muitas arquitetas atuantes no Tocantins, mas as pessoas não lembravam o nome nenhum. Lembravam o nome dos homens, mas não lembravam o nome das mulheres. Então, a coisa começou a me deixar muito nervosa. Principalmente porque nós temos geralmente 18 encontros durante um semestre e eu fui olhar os meus slides e eu ficava muito incomodada. Eu falava, não, eu vou ter que apagar tudo isso e reescrever. Então, isso significa reescrever essa historiografia. Ou seja, quem vai ter que escrever? Nós. Nós vamos ter que escrever. Não vamos esperar que os homens façam isso por nós, né? Então, o trabalho é árduo, é imenso, gigante, né? Mas ele tem que ser começado. Tem várias, como a Lia mostrou nos seus slides, na sua bela apresentação, maravilhosa apresentação, que já existem muitas mulheres fazendo isso. Outro incômodo era, antes de começar a pesquisar sobre o assunto, especificamente na arquitetura, é que eu achava que nenhuma mulher estava pesquisando isso e ninguém estava fazendo isso. e, lendo o engano, a gente percebe pelas redes sociais, né? Sobretudo, o Facebook está divulgando muitos eventos e associações internacionais, né? Tanto nas Américas quanto na Europa, enfim, com mulheres já produzindo excelentes trabalhos nessa área. Então, já é um erro dizer que não existem trabalhos nessa área, porque já existem. Já existem publicações, inclusive. Então, por exemplo, dos arquitetos portugueses que eu cito nas minhas disciplinas e tal, eu sou a Tumor e o Álvaro Cisa. E aí, enfim... E aí, depois, Maristã conheci logo que eu cheguei, a partir das leituras de publicação do Mulheres na Arquitetura. É uma primeira publicação que já li e devorei muito rapidamente, porque a leitura é muito agradável, né? E, então, já começo a conhecer um pouco a realidade de Portugal. Então, abri um projeto de pesquisa em 2017, especialmente dia 14 de dezembro de 2017, porque é importante a gente marcar datas, né? Meses, dias, porque é uma luta importante. Então, no meu colegiado institucionalizei, porque é preciso, é preciso aprovar um projeto. E as pessoas, a priori, olham e acham, assim, estranho. Por que separar os estudos, né? Mas não houve nenhum problema com relação à aprovação. As pessoas olham, mas, no final, elas percebem que é importante. Então, o título ficou do projeto Mulheres Construindo Espaços. A questão de gênero na arquitetura tocantinense, que aí é, basicamente, uma realidade do cerrado brasileiro, né? Fazemos parte da Amazônia também institucionalmente, no Brasil, tocantins. Então, pretendo, por ali, mapear um pouco dessa historiografia, recente dessas arquitetas que trabalham bastante, tem arquitetas que trabalham na área do urbanismo, tem outras que trabalham com desenhos de interiores, tem outras que trabalham com projetos grandes mesmo de arquitetura. Então, temos arquitetas, muitas arquitetas atuantes no tocantins, e elas estão invisibilizadas, e são maioria. Só para vocês terem uma informação interessante que comecei a perceber, estando aqui, eu cheguei aqui em 2 de abril. Eu não completei um mês ainda. Já aprendi muitas coisas, né? Sobretudo no Mulheres na arquitetura, né? Todos os eventos vinculados, enfim. Então, para mim, está sendo maravilhoso. Isso é muita responsabilidade. Tudo que conhecendo. Muita coisa fantástica. E o nosso colegiado, 24 professores, 24 docentes. Metade é constituída de mulheres e a outra metade de homens. Eu não tinha percebido disso. Conversando com a Lia sobre os professores que ela teve em Coimbra, né? Lia, quantas professoras mulheres você teve, né? Quantas professoras? Então, ela falou que nenhuma, né? Parece que uma de um outro departamento, que era sociólogo, é isso? Era uma geógrafa. Então, me chamou atenção isso. Porque, já na minha época, na minha faculdade, no Pará, no norte do Brasil, eu já tive bastantes professoras de arquitetura e que, inclusive, foram pessoas nas quais eu me inspirei bastante. A minha orientadora mesmo, lá a gente chama de trabalho final de graduação ou trabalho de conclusão de curso, foi Gisa Bassalo, foi uma mulher incrível que, na metade do curso, ela já dizia para mim, tu tens perfil de investigadora. Eu acho que tu podias fazer o mestrado. Então, ela já ia me indicando um caminho. Eu devo muito isso a ela. E só fui perceber isso já depois, quando eu comecei a me envolver com o feminismo. E voltei e pensei, nossa, eu tive muitas referências positivas no meu curso de arquitetura. E dentre outras. Mas os professores de projeto eram homens. Ela, Gisa, dava aula de planejamento urbano. E as outras professoras, como Selma Chaves, que também é nossa parceira no Mulheres da Arquitetura, ela é professora de teoria e história. Foi minha professora também e, hoje, minha colega investigadora. Então, estamos concentrados, eu mesma, na área de teoria e história. Então, isso também é algo que deve ser questionado. Por que as mulheres não estão na área do projeto, da construção, da tecnologia? No meu colegiado, temos mulheres na área de tecnologia. Algumas mulheres que têm um perfil para a área bastante tecnológica e de construção, o que também é muito interessante. E penso que o próprio cenário de ser uma cidade nova, Palmas, trouxe muitas pessoas, atraiu muitas pessoas, jovens, para um desafio de habitar uma cidade nova. Porque não é fácil. A gente brinca lá que quem chega primeiro, os pioneiros, que comeu terra. Comeu terra por quê? Era tudo terra. Só depois que foi sendo construído. Você não comeu terra como eu? Tem essas coisas para dizer que chegou primeiro, que sofreu muito, até ver a cidade construída. Então, quem realmente foi habitar a cidade nos primeiros 10 anos, nos primeiros 20 anos, estava realmente com bastante coragem. Então, é preciso, às vezes, ter uma energia bem jovem para aguentar determinadas situações, que são pesadas. e o calor é brutal em Palmas. O ano inteiro para mais de 30 graus. Então, talvez essa situação de ser uma cidade nova atraiu muitas mulheres, mulheres jovens que foram fazer parte das secretarias de urbanismo, da universidade, enfim. Há muitas mulheres. Eu digo isso até para trazer uma experiência para vocês diferente do que, às vezes, vocês podem ver aqui, em alguns departamentos. Ah, cadê as mulheres? Não tem muitas. Talvez por causa da tradição, do tempo que existe aquela escola, uma escola muito antiga, talvez seja muito tradicional. Então, isso acaba impedindo pessoas mais jovens, porque não tem ainda toda uma carreira, de adentrar nesses espaços que, às vezes, são bastante fechados. Então, a partir do início desse projeto, que começou em 2017 e tem previsão para terminar em 2019, até, dependendo se eu conseguir as minhas respostas, eu até continuo ele para a frente de 2019. Nós fomos a, eu e as estudantes de iniciação científica, Kelly, Giovanni e Natasha, trabalhamos juntas nesse projeto e fomos a um congresso em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que era totalmente voltado para mulheres, na arquitetura e no urbanismo. Então, tivemos imensas contribuições. Várias questões que ele apontou na sua apresentação foram colocadas nesse congresso para ver que as coisas estão acontecendo em várias partes do mundo e elas têm quase que a mesma inquietação. E lá nós apresentamos um artigo que falava acerca da segurança das mulheres no uso cotidiano dos espaços públicos na capital planejada de Palmas. Porque, embora a cidade seja uma cidade, eu sempre falo entre aspas, planejada, os espaços são deveras sprawl. É uma coisa absurda a perder de vista. Você não tem conforto na caminhada. Você tem quadras que falam no meu livro. Eu avaliei isso. Quadras de 700 metros por 700 metros. 600 por 700. Ou seja, quase um bairro, uma quadra. E, se você repartir esta dimensão, você pode criar uma cidade, basicamente, ali. E aqui ele tem uma densidade muito baixa. Vou para dizer, desculpa. Quadras são quarteirões. São quarteirões. Só que a grande diferença é que nós não temos dessa experiência cá. O que se passa lá é que eles criaram, em alguns momentos bastante recentes, cidades do zero. O Brasil é um país gigante, não é? E têm necessidade de ir criando outros espaços. Nós aqui não. Nós vamos habitando cidades que já têm anos e anos de história. e aquilo a que a Patrícia se refere são mega quarteirões. É para vocês terem ideia de que, às vezes, temos esta coisa pequenina, esta escala mais pequena que nós temos cá, nas nossas necessidades. São coisas gigantes. São mega quarteirões. São as tais quadras. Isso é decorrente do urbanismo moderno. Então, eu também brinco com os meus colegas e falo que esse moderno é bastante fálico. É bastante macho. Então, a cidade é uma cidade que não é muito agradável para o pedestre, por conta de dimensões e por causa do clima. Então, eu acho que também é uma questão importante ser colocada. Vocês têm mesmo que usar imenso o carro, não é? Ou seja, ninguém quase caminha. Você vai... Outra coisa que eu penso que é importante também debater, não sei como esse debate tem sido feito aqui, mas, no Brasil, a questão classe, gênero e cor é trabalhada de uma maneira bastante forte. Interseccionalidade para uma compreensão melhor dessa sociedade. Eu tenho... Eu já fui professora de muitas mulheres negras, tá? E, depois, eu me preocupo em saber onde estão trabalhando essas arquitetas que se formaram. É... No Brasil, vocês sabem, né? A nossa miscigenação é imensa. Então, é possível, na sala de aula, realmente, pessoas muito diversas. Mas, eu, quando vejo no resultado de alguns projetos, já a defesa da estudante Amanda Gomes, ela... Nós estudamos três... Eu, como orientadora dela, estudamos três arquitetas pioneiras de Palmas. São três mulheres que têm uma origem de classe média alta, né? Sua origem. E são muito bem-sucedidas na cidade, mas são todas brancas, né? E de origem de classe social alta. Então, eu me pergunto, onde estão as arquitetas negras, né? E elas próprias, no Brasil, já estão se auto-organizando. Já tem coletivos, arquitetas negras, que fizeram, inclusive, uma primeira publicação de uma revista. E esse debate tem sido bastante intenso no Brasil. E isso também me interessa em saber como esse debate está sendo feito aqui. Se existe, se existe interesse, quem fala sobre isso. Para mim, é importante saber sobre isso. Então, esse primeiro trabalho que a Amanda defendeu foi importante a priori, porque foi... Inaugurou uma defesa de trabalho original, diferente, que não tinha sido feita antes, porque as pessoas achavam que não era importante. Depois, a banca aqui, o júri, né? De todo composto por mulheres, porque eu fiz questão de que fosse composto por mulheres, e depois a gente pode até debater sobre isso. Se vocês acham... Acho que Lia comentou... Eu até notei aqui. Ela falou assim... Homens também são bem-vindos a este... Assim, eu queria depois abrir um debate sobre isso, se vocês quiserem, né? Acerca de se esse é o momento de que um homem ajude a construir... Eu não estou dando respostas, eu tenho essa dúvida também, né? Mas um homem, nesse momento, qual seria a contribuição que ele daria para a construção da historiografia na arquitetura, né? Com relação à presença das mulheres no espaço. Não estou afastando os homens do debate. Eu só acho que, no momento, eles poderiam ser ouvintes e nós protagonistas da nossa fala. Então, essa banca foi constituída por... Esse júri foi constituído por três mulheres professoras bastante diferentes. Uma delas não gostava nem um pouco dessa diferenciação. Ela não entendeu nem porque foi convidada. Ela falou que se assustou quando eu enviei o convite sobre falar sobre arquitetos pioneiros. Ela falou que, a priori, se estranhou. Porém, quando ela leu o trabalho todo para poder ir para o júri, ela ficou encantada e falou que, realmente, ela precisava aprender e ler um pouco mais sobre aquilo porque ela tinha preconceitos sobre aquilo. E que, depois que leu, viu que não tinha nada a ver, que não era mulher querendo ser melhor, não era mulher querendo brigar com o homem, nada disso. E que a visão dela é que, na verdade, precisava de um pouco de luz. E foi muito legal porque ela foi uma das que atentou sobre... E as arquitetas negras? Eu falei, nossa, interessante. A priori, ela não queria participar. Achava que tinha sido estranho ser convidada. E, agora, ela fez uma pergunta incrível na banca, no júri. Onde estão as arquitetas? Eu falei, calma, a gente está começando. É tudo muito início e a gente vai chegar lá. Mas não é fácil adentrar nesse espaço. Outra, todas as arquitetas do júri eram mães, né? E cada uma deu um depoimento fantástico sobre... Por exemplo, uma falou assim... Eu só me dei conta de que... Porque o marido dela é arquiteto também e professor. Ela falou, eu só me dei conta de que procurava o meu marido para questões de estrutura. Para me dar indicações sobre estrutura de prédios. E me procuravam para indicar cores de paredes. Então, você pode me ajudar? Oh, fulana, você pode me ajudar? Que cor eu ponho aqui nessa parede desse banheiro? Aí, quando... Casa de banho. Então, quando chegava no marido... Oh, você pode me ajudar se eu passo uma viga aqui, se eu faço um pilar? Então, ela... Ah, mas por quê? A mulher não pode, né? E também com relação à questão da gravidez. A arquiteta... Nós somos maioria lá... Agora, as estudantes de arquitetura são maioria, né? No curso de arquitetura da UFT. Já tive uma turma que era 99%, vírgula 9% de mulher tinha um homem. E ele desistiu, mas não foi por isso. Segundo ele, porque ele estava com excesso de disciplinas. Quando ele entrou na... Ele é muito amigo de todas as alunas. Quando ele entrou na sala, que ele viu todas as mulheres, ele ficou feliz, ele não ficou triste. Mas ele desistiu por outros motivos. Até na época, pensei... Meu Deus, será que ele se sentiu oprimido? Mas, não. Ele foi por outros motivos. E aí acabou que a turma ficou toda 100% de mulheres. E aí foi muito divertido, porque eu peguei um trabalho da Ana Godinho, que é sobre arquitetos na América Latina, e a gente fez uma dinâmica de estudar esse livro. E a prova deles, no final, a avaliação foi um seminário, cada dupla com um capítulo. Todas as alunas foram muito participativas. e, dentre elas, alunas indígenas, porque nós temos vários lá. Ainda o Bolsonaro não conseguiu acabar com todas as cotas. A gente ainda tem a entrada dos indígenas. Quilombolas no nosso espaço. É muito comum. É comum a gente dividir o espaço com os indígenas, com a comunidade indígena e quilombolas, lá no Tocantins. Então, as alunas indígenas ficaram impressionadas, porque, para elas, já era uma coisa fantástica fazer uma faculdade de arquitetura. Ainda mais elas estavam estudando que mulheres de arquitetura e tudo muito diferente. E aí, uma mulher indígena, como ela vai contribuir? Como é essa arquitetura feita na sua comunidade? Então, passa para nós um imenso aprendizado de arquitetura indígena também. Que, embora seja uma professora de arquitetura, eu não tenho muito conhecimento na arquitetura indígena. Então, esses estudantes podem fazer imensas trocas conosco. E isso é muito fantástico. E eu espero que isso não mude. Para finalizar, eu não consegui finalizar o projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa era para terminar em 2018. Eu ampliei para 2019, porque eu não pensava em sair do Brasil. Então, eu tive que, inclusive, cancelar uma bolsa de uma estudante para poder vir para Portugal. A vinda para Portugal é uma vinda política. Eu não estava suportando ficar no meu país, nesse momento político que nós estamos vivendo lá. Então, eu tive que pedir para as meninas terem compreensão, porque era meu ano de saída para pós-doutorado. E eu, institucionalmente, pude sair do Brasil, estar aqui com vocês. E foi triste deixar as minhas estudantes assim, faltando quatro meses para terminar essa pesquisa. Mas elas compreenderam. Elas compreenderam. E a gente continua à distância, de alguma forma, pelas redes sociais, enfim. Mas vim para cá para ser orientada, supervisionada pela arquiteta Patrícia Pedrosa no projeto Mulheres na Arquitetura, que conheci por redes sociais, pelo Facebook. Conheci o trabalho da Patrícia, comecei a ler os artigos e livros e capítulos de livros que a Patrícia publicou. Assim como o Zayda Muxi, na Espanha, também comecei a me aproximar do trabalho dessas arquitetas com imensa curiosidade mesmo. Então, a Patrícia aceitou ser minha supervisora no CIEG, no trabalho de pós-doutorado, em que vou acompanhar e conhecer e contribuir com essa troca luso-brasileira de arquitetura com Lia, com Patrícia e todas as arquitetas maravilhosas que apareceram ali na foto. Estou muito feliz por isso, por essa oportunidade. Triste no sentido de... Talvez, se o meu país não estivesse passando pela Idade Média como está agora, eu não estivesse vindo, estivesse lá. Porque gosto muito, gosto imenso de morar em Palmas, apesar da cidade... A gente está lá para modificar, inclusive, essa realidade, mas sair mesmo por questão de sanidade mental, sabe? Passar um tempo com vocês. E já faz muito resultado estar um mês aqui comendo pastel de Belém, pastel de nata, todos os doces maravilhosos e vinhos maravilhosos de vocês. E já a minha saúde já está se reestabelecendo com muita rapidez, sem conseguir dormir, não ter insônia, não acordo pensando no Bolsonaro de madrugada. Por a glicémia. Sim. Cuidado com a glicémia. Mas acho que há males que vêm para... Então, penso que é ruim de um ponto de vista, mas é bom de outro, porque aqui estou aprendendo imenso com vocês. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade à professora Célia, Lia e Patrícia, Patrícia Pedrosa, e a vocês por terem me ouvido. Eu gostaria de passar a palavra aos alunos. Bom dia. Obrigada pela palestra e pelas vossas palavras. Eu gostaria de saber qual é que é a vossa opinião em relação às cotas para mulheres em determinados empregos e cargos. A minha pergunta é em relação às cotas. Estão a ser determinados números clausos em que só podem ir para determinados empregos que aquele número tem de ser preenchido obrigatoriamente por mulheres em determinados cargos. E eu gostaria de saber a opinião em relação a isso. Não é só em determinados cargos. Por exemplo, agora nas listas para as eleições tem de cumprir uma porcentagem. Eu compreendo completamente a tua questão. Eu era muito reticente em relação às cotas, até há uns anos atrás. Olha, até era bastante anticotas. Ou seja, há aquela coisa de... Estamos a pôr lá as mulheres só porque têm de cumprir um número. Agora me dejo a opinião. Acho que tem de ser assim. Tem de ser assim, porque eu disse ao fim. Infelizmente, isso é um mal menor. Ou seja, as coisas têm de ser forçadas. Se nós vamos estar à espera que as coisas aconteçam de forma natural em que nós vamos ser 50% de uma lista ou que vamos lá estar porque a sociedade reconhece que somos pessoas competentes para estar numa lista para um órgão político ou seja a Assembleia da República, seja uma Câmara Municipal, seja o que seja, vamos ter que esperar muitos anos. Portanto, as cotas vêm forçar um pouco a nossa entrada. E quando tu entras, quando qualquer outra mulher entra para determinados cargos, para determinadas instituições, quando entram para a política, que são, por excelência, quem debate a coisa pública, que nos afeta a todos e a todas e de onde saem muitas decisões, nós vamos ser uma palavra, uma palavra que até agora não está a ser ouvida. E temos possibilidade de fazer as coisas de forma diferente. Portanto, completamente a favor das cotas, completamente a favor de que as mulheres entrem. Temos direito a fazer as coisas mal igual. Quantos homens corruptos e a fazer mal as coisas temos por aí. Enfim, portanto, temos também direito a entrar, a fazer as coisas bem, a fazer as coisas mal, a trazer novos temas para dentro das instituições, trazer novos temas para a política e a trazer novas perspetivas. e, sim, acho que têm que existir. Infelizmente, têm que existir. Se calhar no Brasil não têm cotas. Não sei como é que funciona. Com relação às mulheres, não. Talvez na questão política. Câmara, presença de mulheres, mas não é uma obrigação. Não tem ainda como uma obrigação. Mas me lembrou uma situação. Quando abri o projeto de pesquisa, tive que participar do edital para conseguir a bolsa para os estudantes e tudo. E, embora não tenha colocado nenhuma cláusula dizendo que quero trabalhar só com mulheres, é basicamente o que estou fazendo. E já fui questionada por isso. Não pode homem entrar nesse teu projeto, não. E aí fiquei pensando, no fundo, lá no meu subconsciente, que estou querendo trabalhar só com mulheres. Então, isso pode parecer, até em determinado ponto, um pouco agressivo, mas é meio que uma cota minha. Estou estabelecendo essa cota. Quero trabalhar com mulheres. Então, acho que é uma escolha nesse caso. Mas, por outro ponto de vista, as pessoas podem achar que isso é tirar os homens. Como assim? Você não quer trabalhar com homens? É uma coisa sensível, delicada. Mas eu tenho em mente que estou fazendo isso consciente, apesar de que estava no subconsciente. Estou trazendo isso mais à tona para fortalecer esse meu pensamento, para não ter medo mesmo, sabe? Qual é o problema se você só quiser trabalhar com mulheres? Eu ponho uma polêmica para vocês, tá? Porque a minha colega de trabalho, que trabalha comigo lá na universidade, ela já fez essa pergunta para mim. Ela falou assim, mas, olha, eu fico um pouco incomodada com essa coisa de só querer trabalhar com mulheres. Como assim? Eu falei, não, mas... Olha, a vida sempre foi fácil para ti? Perguntei para ela. Você já teve algum problema em entrevista de emprego onde você foi deixada de lado por ser mulher? Eu falei, faça uma reflexão. Ela pensou assim, já. Já aconteceu. Já aconteceu de um homem tomar o meu lugar. Ele não era melhor. Ele não tinha as melhores qualificações. E eu fiquei... Eu não fui contratada porque eu era mulher. Possibilidade numa construtora, isso que ela falou. E por engravidar, por ser mulher em vários sentidos. Então, escolheram um homem. Ele não era o melhor. Eu me senti muito mal com isso. Falei, pois é. Se naquele momento tivesse ali uma pessoa sensível na hora de fazer a entrevista e percebesse e falasse, não, eu prefiro ela, assim, não seria melhor? Porque você tem características, você é mais naquele sentido, seu currículo era melhor. Se existisse ali uma outra mulher que percebesse isso, não seria bom para você? Ela, é. Então, assim, eu também coloquei nela uma pulguinha atrás da orelha. Coloquei também uma dúvida nela. E aí, hoje, ela já consegue perceber, como a Elia falou, eu mudei de opinião, eu mudei de ideia. Eu acho que ela também mudou um pouco essa opinião. Isso não está fechado absolutamente. Eu concordo com a Elia quando fala que é a favor das cotas. Então, nesse sentido, eu também sou a favor. Em determinado momento, nós precisamos. Depois, talvez, quando as coisas estiverem com maior igualdade, não necessário mais. Mas, por enquanto, eu penso que é preciso. Não sei. É uma educação, não é? Sim. Tê-los sob a orientação feminina, de uma mulher. Talvez não funcionasse como pedagógico. Não sei. Só uma coisa. Embora eu tenha publicado esse edital, quem gostaria de trabalhar? Só mulheres me procuraram. A questão é que, quando é para fazer a polêmica, cria essa polêmica. Então, você não quer dizer homem nesse projeto? Então, assim, nenhum procurou. Nenhum procurou. Então, tem que dizer isso também. É. Claro. Então, dá para puxar também, né? Sim, sim, sim. Forçar. É, justamente. Então, se ele estivesse sob a orientação de uma mulher, não obrigada. Digamos que um homem procurasse. Um homem procurasse. É. Eu ia ficar surpresa. Eu não ia fechar a porta, com certeza, a partir desse ponto de vista aí. Sim. Mas nem imaginem isso. Acontece porque eles querem, não? Não. Oh, meu Deus. Só uma questão. E vocês, na Associação das Mulheres na Arquitetura, têm homens? Não têm homens? Nós não temos homens ainda, porque ainda não abrimos oficialmente a divulgação pública para associados e para associadas. Mas, sim, a ideia é que os homens podem associar a nós. A única coisa que nós defendemos é que não podem estar nos órgãos sociais. Isto porque nós temos noção de que existem algumas associações de mulheres de outras áreas e com outros âmbitos em que os presidentes são homens. Não faz muito sentido. Não, a sério, nós não nos faz muito sentido. Ou seja, estamos a criar estruturas para nos visibilizarmos, para trabalharmos questões específicas e que depois voltam a ser lideradas pelos homens que, no fundo, estão a liderar o mundo há imensos anos. Portanto, não. Quando são estas questões específicas, nós achamos que a nossa associação deve ser liderada por mulheres. Claro que os homens são bem-vindos a que integrem a lista de associados. Eu recolgo esta questão porque há pouco tempo falei com a Patrícia e ela dizia que já tem alguns nomes de homens. Sim, 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 temos homens interessados, sim. Sim, sim, sim. Ok. Mais questões? Sim, isto para dizer que, obviamente, os homens também podem... A sociedade é composta por... Claro, sim. Não, e mais que isso, os homens podem ter, obviamente, pensamento feminista, não é? Esta coisa de reconhecerem, por um lado, que há desigualdades e trabalharem, por outro, para que essas igualdades também se desvaneçam com o tempo. Eu acho incrível que os homens possam ter pensamento feminista porque quer dizer que estão a abdicar de algum poder que socialmente lhes é entregue de mão beijada sobre o simples facto de serem homens. Portanto, acho incrível que o façam e que se declarem publicamente. A minha questão é se já pensaram na questão que os ateliês que tenham diversidade de géneros conseguem projetar melhor do que os que não têm diversidade de géneros. ou seja, talvez algo mais estatístico ou mesmo... Sim, é um bocado mais estatístico perceberem a dinâmica. Portanto, basicamente, ir a cada ateliê e perguntarem se funcionam melhor tendo diversidade de géneros ou não. Se já pensaram nessa questão, se já abordaram. Ok. A tua questão é muito essencial e por dois motivos. Primeiro, a profissão, o estado da profissão em Portugal não está estudado. Há falta realmente de se fazer um inquérito à própria profissão como aquela arquiteta companheira dos Estados Unidos, a Rosa Ticheng, que fizeram esse estudo nos Estados Unidos, estado por estado. É um país enorme, não é? Muito mais facilmente se faz cá. Nós também estamos nisso. Ou seja, trazer números, trazer estatísticas, perceber realmente como é que a profissão está montada e está funcionando. Isto por um lado, sim, faz falta ter números, faz falta ter estatísticas. Por outro, não só na arquitetura e não só em ateliês, eu da experiência que tenho tido, obviamente, quanto mais diverso for o grupo, mais ganha o projeto, sem dúvida. E diverso não só em questões de género, mas também em questões de género. Ou seja, quanto mais experiências de vida, mais vivências trouxeres para aquilo que fazes, pode ser um projeto de arquitetura, mas pode ser outro projeto na vida profissional ou não. Quanto mais diversidade tiveres de pessoas, de experiências, de tudo, mais rico vai ser, mais ideias, mais diversidade vai ser trazida. Portanto, acho que sim, acho que só se tem a ganhar. Porque, de facto, isto de ser mulher e de ser homem, as experiências de vida são diferentes. Portanto, especificamente num projeto, a coisa também vai ser diferente. Os aportes que cada um traz podem ser diferentes. Quer dizer alguma coisa da diversidade? Eu posso complementar com uma fala que Jane Jacobs fez no livro Morte e Vida de Grandes Cidades, quando trata da diversidade. Por exemplo, pessoas que moram em condomínios fechados, cuja ausência da diversidade é tudo muito homogêneo, tudo muito igual, inclusive os estilos arquitetônicos, enfim. As pessoas são muito parecidas, convivem naquele espaço. E uma realidade como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que você tem as favelas e uma diversidade convivendo tudo no mesmo espaço. O que é melhor? Essa separação, essa segregação dentro de um condomínio fechado? Vocês falam aqui condomínio fechado também? Geralmente de alto luxo. E essa outra realidade, onde é possível ter, inclusive, prédios muito ricos e uma favela logo ao lado, e aquelas pessoas todas podem coabitar o espaço urbano, inclusive indo à praia. Copacabana é um lugar interessante para se analisar essa diversidade de pessoas que convivem nesse meio. na opinião de Jane Jacobs, que situação é melhor para a evolução social? É essa outra. Por quê? Ah, mas é muito mais perigoso, imensos conflitos. Exato. Se você tem a oportunidade de estar perto da diversidade, você pode reconhecer o outro e pode ter uma maior empatia, diferente de estar isolado num espaço onde todos são iguais. Então, a possibilidade de interação entre o diferente é maior. Claro que também o conflito, mas não dá para evitar o conflito. É necessário, inclusive, não evitar o conflito, porque é a partir daquilo ali que a gente vai construir uma sociedade melhor. Então, você prefere morar, você preferiria morar nessa primeira opção ou naquela outra, nessa primeira opção? Já morei, inclusive, em Copacabana e podia haver toda aquela diversidade da violência, também das coisas boas, da diversidade de você ter diversos tipos de restaurantes e turistas e pessoas convivendo ali naquele espaço e moradores das favelas, moradores dos prédios mais luxuosos no mesmo espaço. E vivi uma qualidade de vida que eu considero fantástica. É diferente de quando entro num condomínio fechado. Lá em Palmas tem vários, é um surto de condomínios fechados que tem lá. E, quando entro no lugar, me sinto completamente vigiada, completamente estranha naquele ambiente que não me traz o diverso, inclusive a possibilidade de conflitos e de interação. É pouca interação. Então, acho que, nesse sentido, Jane Jacobs já, há muitos anos atrás, já colocou o tema da diversidade como uma variável importantíssima na evolução social, em amplo sentido. Então, acho que, nesse sentido do escritório, vai pela mesma ótica. É mais rico. Olá. Eu tenho uma questão. É sobre a discriminação das mulheres na arquitetura. Será que a discriminação com mulheres na arquitetura serve ao facto da não aceitação de uma mulher numa posição de autoridade na área e da indústria educada da construção? Porque, com isso, quer dizer que as mulheres não são levadas a sério pela indústria em que está incluída, porque é uma indústria que é fundamentalmente machista pela sua natureza de construção. Está a falar da construção de edifício. Sim. E o porquê de não ser aceito numa posição de autoridade e não ser levado a sério. E o que é que acham? Então, primeiro, está a falar de um campo muito específico da arquitetura. Realmente é uma profissão muito diversa e, quando tu estudas neste campo, depois consegues trabalhar em vários sentidos. e, infelizmente, esta questão de género é transversal a todas estas diversas profissões que saem da arquitetura. Ou seja, tanto na construção como se fores dar aulas, como se fores trabalhar para gabinete, como se fores para curadoria de exposições, como se fores trabalhar para um museu. Enfim, acaba por abranger e por tocar todas estas diversas profissões. Depois, sim, o mundo da construção é um mundo particular. É um mundo muito masculino, tens de lidar com as obras, tens de lidar com as empresas de construção, de materiais. Eu devo dizer que fiz alguns projetos, sobretudo casas, e tive as duas experiências. Ou seja, tens equipas de construtores e engenheiros supercorretas, superprofissionais, incríveis, com quem tu aprendes imenso, que te respeitam muito. E, depois, tens o outro lado. Tens o outro lado mais conhecido e, se calhar, mais óbvio de estar em obra, por exemplo. Estar em obra, às vezes, pode ser muito duro. E olham-te com outros olhos, completamente diferente, se fosse um homem. Eu trabalhava com um colega meu, que terá mais dez anos do que eu, tem mais experiência também. Mas, em fase de obra, muitas vezes, eu sinto que sou olhada. Ou seja, primeiro que o meu corpo é olhado de outra forma. E, claramente, as competências de cada um são postas em causa pelo facto de termos mulheres ou termos homens. Mas eu sou tratada, imensas vezes, por a menina. Ele é o arquiteto. Eu sou a menina. Bom, vamos lá ver. Teste a questão da idade também aqui no meio, mas não é só isso, não é? Ou seja, mas dizer também que tive experiências incríveis e super respeitadoras e super produtivas. Mas, sim, isso acontece. Agora, queria só dizer uma coisa em relação a este tema, que esta realidade, penso, também está a mudar. Todas as realidades nas diferentes diferentes estão a mudar. E na área da construção também. Portanto, já começamos a ter, nas obras e em obras públicas, empreiteiros, com mulheres trabalhadoras. Portanto, que há uns anos atrás isso não acontecia. Então tive essa experiência. Portanto, também temos várias engenheiras e arquitetas novas. E, portanto, há questões que cada vez menos se colocam e ainda vai. Claro. A partir do momento em que nós vamos estando presentes, as coisas vão mudando. É importante estar presente. Sim, sim, sim. É importante estar presente. Porque nós, mulheres, nos impomos, não é? Claro. Porque aquela conferência no Roca... Sim, a Carla esteve presente. A Carla e a Margarida estiveram presentes em uma das vossas conferências. Na Roca. Ah, boa. Sim, com a... Eu não me lembro o nome dela. Com a Brasileira também. Que veio... Ah, com a Lei da Machado. No Dia da Mulher. Foi no dia 8 de Março. Sim, sim. Exato. Sim, sim. Lei da Machado. E é a mesma coisa, porque isso acontece muito no Brasil, que é a menina. Sim. E lá é a querida. Sei lá como... É a querida, pois. É uma coisa, é a outra. E é uma questão mesmo de... Ou, pode parar que eu não sou sua querida. Não, claro. Sim, sim, sim. Logo. Apesar de falar com o que é. Tem que ser. Não é mais ou menos assim. E eu acho que é uma questão também de se impor, né? Sim, primeiro há que estar presente e depois temos que nos impor lá dentro. Você está conversando aqui com a sua, né? Sua esposa, sua mãe... Claro. Então, é um pouco... Tem que viver de nós, não é? Não é? Sim, mas também são processos duros. Ou seja, nós temos que ir sempre com uma atitude... Sim. Ou seja, isto é muito acaçativo. Isto é todos os dias. Isto é uma luta diária. Não é na arquitetura, não é na obra, é na outra coisa qualquer. Isto é difícil, né? Sim. Mas estamos lá. É difícil, mas conseguimos. A gente vai falar um fato curioso com relação a isso. Nesse trabalho das arquitetas pioneiras de Palmas, foi interessante porque o inquérito... Muitas perguntas, é imenso, imenso questionário. E as três não viam necessidade de diferenciar, né? Quando elas foram responder o inquérito e a gente faz o cruzamento daquilo que elas falavam antes com as respostas, é muito interessante. Só um exemplo. Quando a gente perguntar para elas se elas já tiveram um problema de assédio na obra... Porque as três são arquitetas de canteiro mesmo, de estar na construção e tudo. E aí a gente faz esse cruzamento de... Ah, eu não tenho problemas com relação à minha aceitação no campo da arquitetura. Mas, à medida que elas vão respondendo, a gente vai pescando as respostas que elas nem percebiam que aquilo estava ali, porque há uma legitimação do discurso que sempre existiu, né? O discurso que sempre existiu... Nós mesmos procuramos defender, às vezes, o homem, a ideia do homem. A presidenta do CREA, que é o nosso antigo conselho, né? Conselho de Engenharia e Arquitetura, enfim... Nós saímos, somos um novo conselho agora, mas a presidenta comentou, assim, em determinado momento numa entrevista que ela... Para ir para o canteiro de obra bastava-se dar o respeito. Bastava-se dar o respeito. Aquilo me deixou... Eu pesquei, assim, para refletir sobre essa afirmação. O que é se dar o respeito no canteiro de obra? Essa é uma questão. Outra das arquitetas pesquisadas é... Uma soltou, assim, falou, né? Que levava sempre um amigo com ela junto, que não era arquiteto, um amigo dela. O melhor amigo para a obra. Porque, quando o melhor amigo ia, ninguém falava nada. Então, assim, é só a presença de um homem. Ele nem era arquiteto. Ela tem o conhecimento, ela fez o projeto, ela... Então, assim, esteja comigo na obra. Só a presença. Segurança, né? Então, pois é, mas quando ela fala isso, eu paro para pensar assim... Mas, espera, não precisa... Você dizer que não tinha problema, que era... Então, por que a necessidade de levar um homem, né? Então... E também, até mesmo para que você publique algo assim, de uma entrevista, é uma coisa que não é tão recomendável, né? Tem que ter um cuidado até de escrever sobre isso, de falar sobre isso. Porque é uma questão ética mesmo, né? Então, a pessoa vai ler algo que ela falou, que, né? Ah, mas você interpretou de uma maneira diferente. Então, até isso tem que ter muito cuidado antes de fazer. Mas, nós temos tão introjetado essa questão que, às vezes, solta uma coisa ou outra. Opa, mas... Nesse mesmo dia, nessa conferência, tinha ali uma brasileira também que falou alguma coisa. Ela disse, ah, mas nós precisamos ter também um pouco de jogo de cintura. Eu falei, oi? Jogo de cintura? Como assim? Quer dizer, eu tenho que... Existe outra coisa também que ela fala, né? Uma delas fala o seguinte. Você tem que chegar e apertar a mão firme lá do mestre de ópera. Eu fiquei assim, peraí, como assim? Eu vou ter que mudar... Claro, tu tens que reproduzir, tens que reproduzir, claro. É, para mostrar que você é uma pessoa séria. E fazer a cara de mar. Se você chegar e for delicada... Não, não vou respeitar. Isso está certo. Nós temos que saber e analisar muito bem como nos consultarmos. Porque realmente é... Claro. Força. Força. Tens o micro? Força. Estagiar num ateliê em que é só mulher... Eu trabalho com uma arquiteta e com uma designer... Não, mas põe o micro. No erro. Força. Pronto. É só para completar então a pergunta da Ana. Eu, neste momento, estou a estagiar num ateliê em que trabalho só com mulheres. Uma arquiteta e uma designer e sinto um bocadinho isso de vez em quando. Ou seja, trabalhamos muito com homens no que tem a ver com a parte da construção da obra e tudo mais. E às vezes, mesmo em obra, há sempre aqueles que parece que não levam tão a sério por sermos mulheres, ou se calhar elas não percebem assim tão bem. Apesar de já haver uma grande, ou seja, aceitação, não é? Mas, mesmo assim, de vez em quando ainda há um bocadinho... Penda social. Exatamente. Olá, bom dia. Era só acerca dos prémios que são atribuídos aos arquitetos e... Como é que funciona todo o processo de eleição de um arquiteto? Será que nestas organizações não está lá nenhuma arquiteta ou nenhuma pessoa que influencie o resultado de maneira que seja visto de outra perspectiva? Por acaso, nós temos num... Deixa-me só aqui chegar para trás... Sim, do Pritzker. Um dos eventos que nós fizemos na Roca... Roca, aqui. Ok. Então, uma das convidadas, que é esta senhora aqui, que é a Martha Thorn. É uma estadunidense que é arquiteta e vive em Madrid. E ela faz parte, é uma das júris, uma do Prémio Pritzker. E sim, ou seja, para dizer que há mulheres. E mais do que haver mulheres, há mulheres com consciência de que isto é um problema. Porque podem estar mulheres e também não têm consciência de que isto é um problema. Mas, de facto, às vezes não é só quem é que é eleito como ganhador do Prémio, mas quem é que está elegível para ser nomeado. E dessa lista, quem é que lá chega, quem é que tem capacidade de ter obra produzida, de ter reconhecimento público mundial, para seguir chegar e entrar nesta lista de quem vai ser um possível ganhador de um Prémio Pritzker. E como é que funciona escolher os projetos, ou como é que os projetos vão a parar? Isto depende um pouco de prémio para prémio. Por acaso, não sei como é que funciona o Prémio Pritzker. Não sei se é cada... São sempre nomeações. É por nomeação, sim. Existem prémios onde há uma candidatura... Sim, que as pessoas podem se candidatar. Mas o Pritzker, em específico... O Pritzker, acho que sejam nomeações do próprio júri. Do próprio júri, ok. Já está. Para o consumir. Sim. Temos outras disparidades. Quer dizer, tu tens prémios em que são as próprias pessoas que pagam para se candidatarem a esse prémio. Logo aí, quem é que está excluído para chegar a esse prémio, não é? Será que nunca pensaram em criar uma liga de arquitet... Prontos, um concurso de arquitetas femininas que criasse só essa... Um concurso. Um concurso, um concurso. Já há. Já há. Por acaso não trouxe imagens. Já há alguns prémios. Há um em França que se chama Femme Prix... Architects Prix. Pronto. Prémio para mulheres na arquitetura. Em Inglaterra há outro, que é o prémio Jane Drew. Foi uma arquiteta também muito conhecida, muito importante. Dir-te-ia que existem cerca de três prémios já com alguma relevância, que são dados há três anos para cá, se calhar. São coisas assim muito recentes. Ou seja, que resultam um pouco de todo esse esforço dessas mulheres que trabalham em cada país e que vão desenvolver formas de visibilizar. E pronto, infelizmente temos de chegar ao ponto em que temos de criar prémios específicos para começar a dar reconhecimento, já que os prémios oficiais não o dão. Mas sim, tem-se feito esse esforço nesse sentido. Eu acho que não necessitam. Os prémios oficiais, estes que eu mostrei, não é? Já são prémios que já valem por eles. Eu espero bem que não. Já chegam estes, que não são assim tão óbvios e que já não... Não, eu tenho ideia que não, mas já estou por tudo. Se calhar existe. Mas a Denise Scott Brown foi convidada a se retirar de uma fotografia. O fotógrafo falou, eu quero tirar foto com os arquitetos a ela. Eu sou arquiteta. Com os arquitetos. Mandou ela se retirar da fotografia. Assim, a gente vai sendo invisibilizado. É uma forma de ser um prémio masculino. Mais alguma questão? Eu devo dizer que a minha formação é uma chave também em arquitetura. E, realmente, na arquitetura existe este lado. Os meus professores foram todos homens. Eu formei-me em 96 no FAUC e foram todos homens. Mas, quer dizer, os nossos alunos em design de ambientes, os alunos estão aqui, são maioritariamente design de ambientes. Eu diria que a porcentagem de alunos são mulheres. E em relação aos professores, quando se falava na questão dos professores, muitas vezes as professoras não estão nas áreas de projeto. E em arquitetura isso continua a acontecer. Devo dizer que aqui neste curso não acontece. Ah, que bom, que bom. Acho que vocês têm referência. Exatamente. Mais questões? Quero colocar... Então vamos dar por... Acho que vamos dar por terminada a ação. Foi muito bom. Bem, Ásia, por terem vindo e por terem conversado connosco. Temos página de Facebook, se quiserem seguir um pouco daquilo que vamos fazendo. Por exemplo, para parar o site, para ser assim uma coisa mais oficial. Também podem seguir pelo site, podem nos escrever e colocar questões. São sempre bem-vindas. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Certo, Certo. Legenda Adriana Zanotto